Doutor Lucas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seja bem-vindo novamente aqui. Continuando, né, dando as dicas de saúde. E antes de começar a falar, que hoje nós vamos falar de doenças bucais, né? Falei certo? Falei, né? Sim, doenças bucais. Doenças bucais, falei certo. Vamos ver aí, gente, o trabalho que o doutor Lucas fez em mim, como era meu dente e tá hoje. Muitas pessoas mudou aí o sorriso, né? É, doutor? Bastante, bastante gente que tá gostando, tão buscando esse tratamento assim que é mais acessível, né? Pra poder ficar com o sorriso bem branquinho. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Eu só tenho que agradecer, porque hoje o meu sorriso é muito diferente. Tanto é que teve gente que falou assim pra mim, mas eram seus dentes mesmo? Eu falei, eu dou o que era, gente. Essa pandemia aí deixou todo mundo meio sem visitar dentista, né? Agora tá todo mundo visitando? Graças a Deus, o consultório tá indo muito bem. Mas, doutor, como a gente falou que ia falar de saúde bucal hoje, né? Como anda a saúde bucal aqui no nosso Brasil? Então, as pessoas estão cada vez mais conscientes, né? Pra procurar um dentista, né? E cuidar da saúde bucal, porque é importantíssimo pra gente, porque tendo a saúde bucal, a gente tem a saúde do corpo como um todo, né? E hoje diz que é a segunda doença, como que é? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a CARI é a segunda doença mais comum que existe. Isso aqui é incrível, né? Eu fiquei sabendo, eu li sobre isso aí esses dias e eu acabei ficando impressionado. Aí a segunda doença, só perde pra gripe. A gripe é a doença que mais tem. E diz que a segunda doença que mais tem na população é a CARI. E por que disso, doutor? Por quê? É má higienização, é falta do uso do fio dental, né? São os maus cuidados, né? O tabagismo, o alcoolismo, né? Então isso aí prejudica bastante a saúde bucal. E quais são as doenças que geralmente acontecem? As doenças principais são a CARI, a gengivite, o tártaro, que causa bastante mau hálito. Então as principais doenças da boca são essas. Por exemplo, falando em CARI, né? As pessoas devem estar sempre consultando. Sempre. Porque tem CARIs ainda que as pessoas nem percebem que estão... Quando começa a doer pode virar um canal. Tem gente que é mais forte e aguenta, sabe? E tem gente que quando vai ao dentista, ele tá com muita dor. Aí ele já aguentou tanto que fala assim, não, agora eu preciso ir. Mas aí, infelizmente, já virou canal. Então por isso que a cada três, quatro meses tem que estar sempre olhando no dentista. Fazendo uma limpeza. Porque durante a limpeza, aí a gente pode estar olhando. Ó, tem uma CARI aqui, outra ali, né? Pra ir prevenindo, fazendo acompanhamento radiográfico, né? Porque tem CARI que fica entre os dentes. O dentista não consegue ver, clinicamente. Então aí ele vai no dentista e fala, ó, eu quero vir fazer um check-up. Ah, legal, ó, você não tem nada. Mas você quer tirar uma radiografia panorâmica pra gente ver tudo? Aí a pessoa vai lá e tira a radiografia. Ah, olha, a radiografia mostrou uma CARI no meio dos dois aqui. Que clinicamente eu não consigo ver. E aí eu já, como eu já sei aonde que é, aí eu vou lá e abro e tiro. Então é muito importante fazer essa panorâmica? É, com a radiografia panorâmica. Sempre é bom fazer, né? Uma vez por ano, a cada seis meses, pra ver a posição de dente do siso. Né? Tem gente que tem uma dor infernal, vai no dentista e não sabe o que que é. Vai ver o dente do siso que tá lá embaixo. E aí, né, então, com a radiografia, falar, tá aqui, ó, o dente do siso que tá abalando o dente adjacente. Que é o dente que é do lado. Então é importante fazer a documentação radiográfica sempre, né? Pra ver. Pra ver. E a gengivite? Como que é a gengivite? Gengivite. O porquê dela? O que fazer pra prevenir? A gengivite é um problema que, assim, além da má higienização, é um problema que também é hereditário, né? Então o que fazer? No caso, a gengivite também é até acompanhada com o tártaro. Então uma raspagem de tártaro pode eliminar um pouco da gengivite. Mas a gengivite é uma doença específica da gengiva. Então é má higienização, não passa fio dental. O que que acontece? O alimento entra ali e inflama aquela gengiva. E se a pessoa não cuida daquilo, fica uma gengiva sangrando. Nossa, eu escovo os dentes e sangra, né? Então tem que cuidar. Existem também medicamentos pra tomar, existem também antissépticos, existem também cremes dentais específicos. Então é sempre bom tá acompanhando, né? E com isso ajuda a prevenção dessa doença. Isso, aí previne a doença da gengivite. Então seria a cárie, a gengivite, qualquer outro... E o tártaro. E o tártaro. Mas que nem eu percebo que eu, na parte de baixo, eu tenho uma facilidade de ter tártaro assim. É da pessoa ou como que é? O tártaro é de organismo pra organismo. Independente da higienização, ele vem. E o que que acontece? É da saliva. Depende do pH da saliva. Um pH mais ácido, um pH mais básico. Então, por que que normalmente acontece do tártaro aqui na frente? Porque é a língua que leva essa saliva, esse pH nessa região e é onde formam as pedrinhas. Normalmente é embaixo da língua, nas dentes anteriores. Porque é pra onde tá levando a saliva. Então é do organismo também, né? E dá falta de tá acompanhando. Vai lá, raspa esse tártaro pra ficar liso a superfície e impregnar menos os alimentos e assim. Eu tô deixando o doutor louco. Porque agora, depois que eu deixei meus dentes lindos, que ele conseguiu, né? Eu falo assim que eu tô sempre lá. Porque eu falo assim que o sorriso é o cartão de visita da pessoa, né? O sorriso é tudo. E doutor, né? Como a gente tá falando de doenças, né? Bocais. Como que eu posso dizer? O câncer que fala, né? Na boca. Como que se inicia isso? É o dente mal cuidado? Sim. Então, o câncer de boca... De boca. Ele vem, né? Com certeza, né? As pessoas que não cuidam bem, né? Mas muita coisa que vem é do organismo da pessoa também, né? Verdade. E também dos hábitos que a pessoa tem, né? Principalmente o tabagismo, o alcoolismo, a má higienização, com certeza. E às vezes é hereditário também. Então, o que que acontece? Como que eu percebo essas coisas? Então, aí essas lesões, essas lesões bucais, como que o dentista percebe? Então, a gente olha, de repente, na bochecha tem alguma placa esbranquiçada, na língua tem algumas lesões de formas diferentes, lesões brancas, lesões de halo branco, lesões vermelhas. Conforme essas imagens que nós temos vendo aqui. Isso aí faz parte da estomatologia. Isso aí, quem estuda é o dentista especializado nas doenças bucais. Que além dessas doenças principais, que é a cárie, o tarto, a gengivite, existem diversas doenças na boca, né? Então, tem doenças, essas diversas, que são específicas, dependendo das formas que ela tem, que o dentista bate o olho e fala, opa, vou mandar-se aqui lá pro especialista pra ele ver. O dentista consegue... Aí ele vai, sabe que pela forma, faz uma raspagem, manda pro laboratório, aí pode prevenir essa doença bucal e um, inclusive, câncer bucal, né? Então, conforme essas imagens que nós estamos mostrando pra vocês aí, é o perigo, né? Mas o dentista, né? Ele consegue... Diagnosticar, perceber, falar, olha, você tem um probleminha aí, se é melhor você consultar um especialista nessa área, né? Fazer um exame mais específico, né? É importante, muito importante estar cuidando disso. Isso, se aparecer alguma lesão, se aparecer alguma forma irregular na língua, conforme as fotos aí, porque cada forma é de uma doença. Então, isso é muito importante também. Então, fica a dica aí pra você, né? Doutor Lucas, não é verdade? Que nós precisamos cuidar da nossa saúde bucal. É muito importante. A gente pensa em tanta coisa, né, doutor? É. E, às vezes, a nossa boca aí, a gente acaba... Por isso que eu falo, que eu falei da língua, da bochecha, né? Por isso que eu falo pra você, das outras vezes, que precisa escovar a língua. Ah, lá. Precisa escovar a bochecha e precisa escovar o céu da boca também. O céu da boca também? Ô! Então, precisa... Mas, pelo menos, você passou a escovinha ali e limpou aquele grosso dos alimentos que a gente... É verdade. Então, fica a dica aí, ó. Escovar a bochecha, céu da boca, língua... Tudo que tem direito, né? Leito de escovar. É. E eu quero agradecer, né? O doutor tá fazendo um trabalho muito bom aqui na nossa cidade, né? Lentes de resina, não é verdade? Como nós já mostramos aí pra você, algumas mudanças, porque muda mesmo, né? Eu falo assim, que dentes brancos, gente, não tem coisa melhor. A gente toma um cafezinho, mas já vai lá, já escova, né? Passa uma aguinha, pelo menos. Passa uma aguinha, né? Doutor, é só entrar em contato, que o doutor faz um orçamento da lente de resina. Sim. Que pode ficar tranquilo, que não é o preço da porcelana, não, né? Porcelana dá pra você comprar um carro. A lente de resina dá pra você fazer, tá? Tá bom. Doutor, obrigado. Obrigado, eu. Semana que vem tem mais Dica de Saúde com o doutor Lucas. Tchau, tchau.